Fala galera, beleza? Você está no canal Zé GDC, meu nome é José, seja bem-vindo ao meu canal e hoje nesse vídeo eu vou te dar 7 dicas, 7 segredos do jogo pra você evoluir seu personagem no máximo, tá? Você começar o jogo bem pra caramba, tá? Mas antes de eu dar essas dicas, por favor, se inscreve aí no canal, tem o botãozinho de inscrever deixa seu like e compartilha esse vídeo aí, vamos lá galera, dá uma moral aí pra nós e vamos lá! Bom galera, no jogo Cyberpunk 2077 existem várias maneiras de você começar bem no jogo porém, se você não seguir essas maneiras que eu vou falar, você pode fazer alguma cagada no jogo que vai te ferrar mais pra frente, tá? Eu joguei o Cyberpunk por 17 horas, eu tô com mais de 17 horas de gameplay e eu vou dar algumas dicas do que eu aprendi no game pra vocês pra vocês começarem o game, ó, muito bom com essas dicas aí, beleza? Vamos lá! Galera, lembrando que esse vídeo tem spoilers, tá? Então se você não curte spoilers, não assiste, tá? Mas se você não tá nem aí pra isso, continua aqui comigo A primeira dica é pra você concluir o ato 1 do jogo, tá? O jogo é baseado em vários atos, né? Que são os capítulos do jogo e começa no ato 1, que seria o capítulo 1 Aí todo mundo que jogou o jogo sabe, né? Que o carinha é o V lá, né? Que é o personagem principal Ele vai preso pela polícia por tentar fazer um assalto a um veículo, tá? E na verdade a polícia nem prende ele Coloca ele num beco na rua Junto com mais um cara E esse cara é o Jack Williams Que se torna amigo de V Os dois vão fazendo missãozinhas no ato 1 E aí ao redor da história Você conhece um cara que se chama Dexter The Shaw O Dexter The Shaw é um cara que vai te oferecer um crime Em troca ele vai te dar um monte de dinheiro, né? Prometendo riqueza aos dois Mas, de fato, isso não acontece, tá? Os dois teriam que roubar um chip da Arasaka Que é um dos maiores gangues do jogo, né? Uma gangue japonesa Eles vão lá e invadem o hotel lá Aquele hotel Plaza, se não me engano é esse o nome Roubam lá um negócio Mas dá tudo errado Os dois acabam lá levando porrada, tiro e bomba E nesse meio da história O Jack Williams, que é um amigo do V Ele morre, tá? E aí você vai lá e entrega o chip pro Dexter The Shaw Ele fica putaço o que que aconteceu E aí ele vai te lá e te dar um tiro, né? Na cabeça E aí começa o ato 2 Por que eu tô falando pra você concluir o ato 1? Porque no ato 1 você vai ter que fazer missões, cara Não vai dar pra você ficar explorando o mapa Não vai dar pra você ficar fazendo nada no game A não ser cumprir as missões primeiro Depois que você concluir o ato 1 Aí sim você começa a explorar o mapa E a segunda dica desse vídeo aqui sobre Cyberpunk É pra você tratar o Johnny Silverhand bem, cara E essa parte já tá no ato 2, né? Quando o carinha lá o vê Ele descobre que ele pegou o chip da Arasaka E nesse chip tinha aí informações sobre o Johnny Silverhand Ele começa a ter visões dele E descobre que o Johnny Silverhand tá dentro do corpo dele, né? E o Johnny Silverhand, pra quem não conhece aí É o Ken Reeves, né? Pegaram o Ken Reeves pra fazer o personagem do game Bem legal Mas uma dica que eu vou dar pra vocês É pra tratar esse cara bem no game, cara Para de ser tonto Trata ele bem Porque se você não tratar ele bem no game, né? O jogo tem várias opções de diálogo Conforme você vai jogando Se você escolher o diálogo de tratar ele mal Ele vai te pegar peças, tá? Durante o jogo Ele vai te tratar mal Ele não vai conversar com você direito E além disso Ele também aí Pode ser que ele te engane ao redor do jogo, tá? Então isso não é legal Então converse com ele bem Trate ele bem no game Pra nada disso acontecer A terceira dica é pra você não pagar a sua dívida com o Victor Vector, tá? Que é aquele medicânico que você encontra lá no ato 1, né? Quando você tá começando no iniciozinho Você vai lá nele pra ele colocar um negócio, uma modificação nele E aí o V fala Nossa, eu tenho que pagar a dívida com você Aí ele fala Ah, você paga depois E esse paga depois É depois que você conclui os atos 1 E o que tá na metade do ato 2 Se você voltar lá Vai ter a opção de você pagar a dívida E a dívida é cara, tá? Não é barata não São 21 mil edinhos, né? Edinho é o nome do dinheiro do jogo aí, tá? Então você paga 21 mil edinhos pra acertar a sua dívida com o Victor Mas não faça isso Vai por mim Isso aí é besteira Ele é um medicânico muito ruim E não dá peças boas no game Além de você gastar, torrar o seu dinheiro aí com ele, tá? Existem outros medicânicos no mapa que são muito melhores que ele No ato 2 você tem que fazer uma coisa Você tem que evoluir o seu personagem até o máximo que você conseguir Porque as coisas vão começar a ficar difíceis a partir de agora Você já não tá mais no começo do game Então é lógico que a dificuldade vai aumentar E também você vai precisar evoluir o seu personagem Pra que você fique dentro da dificuldade do jogo Fazendo isso, você tem que fazer missões secundárias Pra você ganhar dinheiro, evoluir de nível Ganhar credibilidade Porque credibilidade no jogo é muito importante Pra você conseguir comprar armas E também cybernéticos, né? Que são aquelas modificações E uma dica extra dessa parte É pra você comprar modificações Sandavistan E também modificações de braço, tá? Essas modificações vão te ajudar muito a ter Mais potência nos golpes, né? Causar mais danos aos inimigos E o Sandavistan é bem legal Que ele consegue aí fazer com que você fique mais rápido E tenha mais velocidade, né? E em câmera lenta Todos os personagens ficam lentos E você fica mais rápido E isso é bom Porque você vai precisar dessas coisas Pra evoluir no jogo, tá? E uma coisa bem interessante É pra você aumentar o seu nível Conforme você vai aumentando o seu nível Mais coisas você consegue fazer dentro do jogo Ah, mas por onde que eu faço as missões secundárias? E é aí que vem a nossa quinta dica Faça as missões secundárias da Regina Jones, tá? Regina Jones é uma personagem que tem no game Que vai te ajudar pra caramba no jogo, tá? É só você fazer as missõezinhas dela Ela vai te dar muito dinheiro no game E também vai te dar aí várias opções aí De missões pra você fazer Conforme você vai fazendo a missão Você vai evoluindo de nível E isso é bom pra nós, tá? Você tem que evoluir pra caramba o seu nível Então faça as missões dela As missões dela são bem facinhas de fazer, tá? É só você entrar lá, matar os caras Pegar um negócio e vazar Basicamente é isso Se não é isso É pra você matar os cyber psicopatas no game, tá? Que são aqueles carinhas Que ficam escondidos no mapa E você tem que ir lá e matar eles Pra você ganhar mais edinho E outra coisa bem interessante É que conforme você vai fazendo isso Você vai ganhando recompensas a mais, né? Como armas Roupas E um monte de outras coisas Que vão te dar mais potência no game A nossa sexta dica É pra você não comprar armas dentro do game Tá, galera? Não faça isso O jogo já te oferece Uma infinidade de armas Conforme você vai matando personagens Fazendo missões secundárias Como o da Regina Jones Ele vai te dar várias armas bem legais Principalmente dos cyber psicopatas, tá? Eles tem várias armas dentro dele Depois que você mata ele Você consegue ir saquear eles Eles te dão armas muito Mas muito poderosas Fazendo com que você não precise Ficar comprando arma direto no game, tá? Ao invés de comprar armas Venda as suas armas, tá? Tanto na caixa de venda Como em lojas de arma Isso vai te dar mais dinheiro E você já vai ter arma boa pra usar Em vez de ficar tendo que comprar arma Nossa sétima e última dica É pra você explorar o mapa do game Cara, o mapa do game é imenso Muito legal de ficar jogando E quanto mais você explora o mapa Mais coisas você conhece Mais missões são possíveis de fazer E também você tem aí o mapa liberado Pra você fazer o que você quiser no game, tá? Lembrando que essa parte De fazer exploração no mapa Você tem que fazer o ato 1 primeiro Se você não concluiu o ato 1 Cumpra ele E aí você vai e explora o mapa depois Beleza? Então é isso galera Essa foi a minha 7 dicas Pra você evoluir no Cyberpunk De forma fácil e rápida Sem dor de cabeça Vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa seu like E vou ficando por aqui Valeu E aí